A oposição começa a se movimentar para barrar o perdão concedido a Daniel Silveira pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro usou a chamada graça constitucional para livrar o deputado da pena determinada pelo Supremo. Lívia Veiga, bom dia pra você. Como é que estão as articulações por aí? Oi, Jonathan. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a Rede Sustentabilidade protocolou um documento no Supremo Tribunal Federal. O partido acredita que esse decreto de Bolsonaro desrespeita a decisão da Suprema Corte. A rede alega que, como o caso de Daniel Silveira ainda não transitou em julgado, cabe recurso. Ou seja, o ato de Bolsonaro deveria ser considerado nulo, o que alguns juristas contestam. No Congresso, outros partidos de oposição apresentaram decretos legislativos para anular o indulto. Na quarta-feira, o STF condenou Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão, perda do mandato, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa por estímulo a atos antidemocráticos e também por ataques a ministros da Suprema Corte. Jonathan.